A CIDADE NO BRASIL Música Olha menino, olha pro céu Um avião que passa fazendo fumaça Coloca a rabiola, batiza o carretel Levanta até onde quiser, você está a pé Mas também pode voar Saudade daquele tempo de como era Menino andava descalço, brincava na terra Faminto de bola, não quer ir à escola Um dia você vai crescer e sabe Mas hoje você pode ser o que bem quiser Tem futebol logo mais, tem time contramarcado Campinho de terra Tem fruta lá no quintal A goiabeira, a mangueira e a amendoeira Tem futebol logo mais, tem time contramarcado Campinho de terra Tem fruta lá no quintal A goiabeira, a mangueira e a amendoeira Saudade daquele tempo Será que existe esse tempo? Já não existe mais Olha menino, olha pro céu Um avião que passa fazendo fumaça Coloca a rabiola Batiza o carretel Levanta até onde quiser, você está a pé Mas também pode voar Tem futebol logo mais, tem time contramarcado Campinho de terra Tem fruta lá no quintal A goiabeira, a mangueira e a amendoeira Tem futebol logo mais, tem time contramarcado Campinho de terra Tem fruta lá no quintal A goiabeira, a mangueira e a amendoeira Que bom revelo, amigo O tempo nos esqueceu Mas eu não me esqueci O tempo nos esqueceu Mas eu não me esqueci 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 Obrigado.